Olha o São Paulo, o Paulo sobrou, o Paulo Luciano vai marcar, vai fazer! Limpou, Maidena, tuas para o pé direito, chacoalhou, guardou! É uma da emoção, 105! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É! É! É nosso! É do Tricolor! É do Tricolor mais lindo do mundo! Galera, e de costas de um coice! A bola se ofereceu na entrada da grande área, na meia lua, para Luciano! Ele deu um come no Iago Maidena! Ficou sem pai, sem mãe! Trouxe para o pé direito! O goleiro Caviclore caiu para o lado direito! Ele bateu baixo no canto esquerdo! Para ampliar para o Tricolor mais querido do mundo! Luciano! Luciano de novo, de novo, de novo, de novo! Camisa onja dele! Aos 29 de bola rolando ainda no primeiro tempo! Amplia a vantagem! O São Paulo vem no Independência! Deite! Rola para cima do Coelho! Luciano! No confronto, os três gols foram dele! E aí, o que é ele? O que é ele?